História 12 de dezembro de 2019 Teixeira de Freitas, Bahia Apoio Davi Lima Bas Meu nome é de Milson Em dezembro de 2020, fortes chuvas afetaram a região de Teixeira de Freitas, na Bahia, impactando o transporte rodoviário e as operações de empresas de ônibus, como a aviação brasileiro. Durante esse período, várias linhas intermunicipais e interestaduais sofreram atrasos e alterações devido às condições das estradas e ao aumento dos riscos de viagem. A rodoviária de Teixeira de Freitas, um ponto de partida importante para passageiros da aviação brasileiro e outras empresas, enfrentou desafios com a alta demanda e a necessidade de ajustes operacionais por conta das chuvas intensas. Muitas viagens, tanto para as cidades da Bahia quanto para outros estados, tiveram que ser reprogramadas, gerando impacto nos horários e no fluxo de passageiros. A aviação brasileiro, que opera diversas rotas intermunicipais e interestaduais, precisou adaptar suas operações para garantir a segurança dos passageiros, priorizando rotas alternativas e ajustando o cronograma de viagens. Esse período foi um teste para as empresas de transporte na Bahia, que se esforçaram para manter os serviços mesmo diante das adversidades climáticas. A aviação brasileiro, que pedingale a história da delta vermelha. Muitas irmãs brasileiros, que apos consequência dos lugares e afianos ruins novas. Muitas viagens não l ogres do clima do mundo. Muitas viagens. Então os vídeos continuaram, eu filmei mais, só que resolvi dividir em vários vídeos pequenos e vou postando aos poucos. Muito obrigado pelas suas presenças, um grande abraço, é sempre bom ter vocês aqui e até o próximo, se Deus quiser. Obrigado.